Oiê, mais um vlog começando, porque como vocês devem imaginar, tem alguma coisa de bom pra mostrar, não é mesmo, minha gente? Que é assim que a gente trabalha aqui. Eu sei que vocês vão falar do meu cabelo, mas gente, é que ontem eu fui no salão, por isso tá essa cor maravilhosa que vocês estão vendo. Mas daqui a pouco desbota, porque essa é a realidade da pessoa ruiva, tá? Não se enganem, o troço desbota. Tem vários eventos legais, eu tô indo agora pro shopping JK Iguatemi, que vai ter um evento surpresa na MAC, e eu não sei o que esperar. Não sei o que é. Só sei que é uma aula com a Fabiana Gomes, que é maquiadora sênior. Então vamos lá, que os eventos da MAC são os únicos que começam no horário, meu povo. Olha aí meu look, calça, zara, capa também, essa blusinha da C&A. Estou indo assim. Cheguei no shopping e encontrei a Pri. Que sorte o evento? Nossa, foi nem terminada. É verdade. Mas tô animada pro evento. Tô bem. Mas será que tá aqui? Acho que é. Vai ser legal, vou mostrar. Ó, o evento vai ser aqui do lado do Starbucks, ó. Ali, vai ser tipo uma aula, tá vendo? Vai ser bem legal. Olha, tá rolando um café da manhã aqui, ó. Olha, que delícia. Tem um brownie. Será que ele vale as calorias? Vou descobrir agora. Tá com uma cara bonita. Tem uns docinhos com brilho, olha que bonito. Acho chique. Café. Olha, vai ser uma aula aqui nesse terraço do JK, ó. Olha, vai começar. O Fabio Mizô está ali. Vai ser tipo uma aula, tá vendo? Bom, meu nome é Rodrigo Costa, pra quem não me conhece, eu trabalho hoje em dia com celebridades, com moda, sempre foi meu sonho quando eu comecei a maquiar. A minha história começou 10 anos atrás, quando eu quis entrar na MAC pra trabalhar na empresa, e eu não maquiava, eu sou artista plástico, na verdade, e a Edith me deu essa chance de maquiar, e sou muito grato a ela, obrigado, por isso estou aqui hoje. E esse meu contato com a MAC nunca acabou, isso foi importante assim pra mim. A MAC, apesar de ter saído da MAC depois de 3 anos e meio, 4 anos com eles, eles sempre me deram apoio e suporte pra levar o meu trabalho, como eu levo hoje em dia. Me apoio sempre com produtos, me chamando pra participar de eventos, como esse de hoje, e eu também estou muito feliz de estar aqui, primeiro por essa parceria, agora eu acho que vai ser muito fácil pra gente, né, ter essa opção de comprar na Sephora, então, tanto para os maquiadores, quanto para o uso pessoal, e vocês vão contar com 10 sérias, né, vocês vão falar com 10 sérias, certo. A ideia da MAC é que tá cada vez mais próxima do consumidor e do suporte, a ideia da Sephora. Por isso que a MAC nunca sai da minha mala, tem 3 malas de maquiagem, eu acho que 2 malas dizem só de produtos da MAC, primeiro, por causa do produto da MAC, ele, pra quem trabalha com moda, é super importante, primeiro, porque tem as questões recentes, tem as coisas certas, a gente consegue chegar em momento usual, assim, né, que a gente necessita pra fazer um negócio, editorial, fazer um desfile, e principalmente com o Red Scarlet, que é o que eu costumo fazer bastante, né, trabalhando com as celebridades, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui hoje também. É um prazer ter você aqui, uma boa boa boa. Aí é importante dizer que a gente vai fazer 3 minutos de maquiagem, com focos diferentes, tá, eu já vou falar quais são esses 3 minutos, assim, que a gente apresentar a nossa próxima convidada, que é a Cidia Cesar, e o porta-bota da Sephora do Brasil. Bom, Fabi, eu tô muito feliz de estar aqui, né, eu acho que essa parceria era um sucesso desde que ela foi pensada. Eu acho que agora, mais do que nunca que me enche, o que é a Cidia Cesar, ela pode ter uma experiência de compra com o dela. Você tava falando pra mim, que atrás, que esse esforçado, uma quieta, né, falando de soltado aí no ártico, teria que se levar pra nós? A gente fez um incestório agora cedo, e aí, tipo, ó, passam suas apostas, qual marca? A gente vai começar com uma parceria e todo mundo vai. É bom falar com todo mundo. Eu decidi fazer a pele com a Estúdio Fix Fluid, que vocês também vão encontrar na tecnologia. Para começar a pele, eu sempre gosto de hidratar bastante a pele. Eu acho que a hidratação é um ponto fundamental para você segurar a sua maquiagem durante a noite, durante o dia. Então, eu decidi hidratar a pele com o Stroll, que é um produto da marca hidratante, que tem um pouquinho de brilho. Eu adoro ele. Principalmente como a Estúdio Fix Fluid é mais opaca, eu consigo dar esse balanço junto com o Stroll. Usei para fazer a correção pro long wear, que também funciona para segurar a maquiagem a noite inteira, na festa inteira. Então, é mais suave, já que a base é uma base mais forte. Então, eu gosto de balancear com esses três produtos. Bora com você. Bom, a minha modelo tem esse tom de pele maravilhoso e eu quis fazer uma maquiagem com uma pegada um pouco mais primavera-verão. Então, ela tem a pele seca. Então, uma coisa que eu fiz foi misturar a Estúdio Fix com o Stroll, que é o hidratante que o Rodrigo disse. Esse aqui tem um fundo dourado, que é ótimo para pele morena, mulata, negra. Então, fazendo essa mistura, a base já ficou um pouco mais fluida e hidratante. Depois, eu apliquei um pouco mais de Stroll em alguns pontos do rosto para começar o trabalho de iluminação. Então, eu apliquei foco, né, pelo tipo de pele que ela tem e quis fazer uma coisa mais iluminada. Então, eu peguei o iluminador, o Soft and Gentle, e o Gold Deposit, que é esse aqui com esse fundo mais dourado, que vocês já conhecem. Apliquei no alto das maçãs e nos olhos, né. Era só para trazer um pouquinho de brilho, porque o foco da minha maquiagem vai ser realmente os lábios. E aí, eu quero fazer um lábio também com uma coisa mais quente, mais verão. Bom, gente, como eu já finalizei aqui a make do rosto, vou no ar claro e vou descer para o colo agora, tá? Fazer o quê? Eu vou descer agora no colo. Eu vou descer agora no colo. Eu vou descer agora no colo. É! Traz um pouco mais de definição aqui para esse assim que a gente adora. Então, eu peguei o Lebron Termate. Vou reforçar só um pouquinho as linhas aqui, para deixar mais referida essa amoneteira. E vou arminar um pouquinho, tá? Com um stove. Aquele de fundo dourado que eu falei para vocês. Acabou aqui. Daí, eles vão inaugurar simbolicamente ali na sua corra. Com uma faixa e tal, para vender os queridinhos. E vou encontrar esses meninos. Aqui tem um outro evento da Benefit. Eu estou bem curiosa. Mas vou levar vocês também, tá? Acabou. Olha aí o estande da MAC na Sephora. Então, ó. Tem muitos batons. Tipo os best sellers da marca. Aqueles batons líquidos com efeito mate, ó. Tem também as sombras. As paletas de sombras que eu amo. Ó. Pó, iluminador, base. Então, dá para vir aqui e encontrar os queridinhos. Amei a novidade. Do shopping. Tá comida. Vim aqui com ela. Tá todo mundo desmaiado de fome. Temos um lugar que todo mundo gosta. Vou mostrar. Olha que gracinha. Estamos todas com fome. Todas com muita fome? Muita. Muita? Olha que delícia essa comida. Ela é tão bonita e tão gostosa. E todo mundo vai na mesma coisa, ó. Ai, Marquinhos. Chegou aqui no evento da Benefit. Um pouquinho atrasadas. Mas vou mostrar para vocês. Está tendo uma aula aqui. Legal. Olha quem é atrasada, chefe. Senta no fundo, ó. Agora, olha que graça essa mesa. Olha essa mesa, gente. Olha que coisa mais gracinha. Sério. Estou apaixonada. Olha que gracinha. O Boing, agora uma nova família, eles ganharam nova roupinha. Olha que gracinha esse aqui, ó. É o Boing Airbrush Concealer. Esse foi uma cobertura alta. Esse daqui é o antigo Erase Paste. Eu quero comer doce, gente. Ó, Erase Paste. Você quer comer um docinho? Eu vou comer doce e tomar shampoo aí. Maravilhosa. Eu estou bem doada. Você mostrou essa mesa? Eu quero, por favor. E esse aqui, ó, é o antigo Fake Up. Está vendo? Muito fofinho. Agora vou mostrar um negócio. Ai, olha que lindo. Isso aqui é um espelhinho, esse negócio aqui dessa menininha aqui atrás, ó. Só que como eles são Benefit, eles não vão dar pra gente. Ninguém vai levar pra casa. Temos lançamentos de Benefit. Achei tudo bem bonitinho. Olha ali. Ali atrás tem um milkshake rolando, uma mesinha. Olha que graça esse armário colegial rosa. Porque é doce mesmo. Né? Eu quero. Já estou aqui no carro pra ir pra casa. São quatro e meio. Vou pegar aquele trânsito Mara de São Paulo. Aquela coisa deliciosa que todo mundo já tá cansado de ouvir. Pois é. É o que eu vou enfrentar até meu lar. E vou mostrando o resto do dia. Mas eu gostei bastante dessa nova roupagem aí dos produtos da Benefit. Eles ficaram super fofinhos. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho. É uma marca que eu gosto muito. Ainda mais uma marca assim, né? Que a gente admira tanto. Tem esse reconhecimento de convidar e tal. A gente tem que vir prestigiar. Agora eu vou pra casa ouvindo um podcast, gente. Que eu tô amando. Que é o do Diva Depressão com a Maíra Medeiros. O Filhos da Grávida de Taubaté. Eu não tô ouvindo mais música no carro. Tô ouvindo um podcast. Que é muito engraçado. Sério. Busquem depois no Spotify. Que é muito engraçado. Então, bora pra casa. Que eu estou com saudades da minha filha. Cheguei em casa. Já botei um pijama. Mara, né? Vou mostrar pra vocês o que que veio nos press kits. Que o da MAC veio bem interessante. Vai até sobre a coisa pra vocês. Olha, então veio um Soft & Gentle. Que eu vou colocar num kit de desapegos pra vocês. Porque eu já tenho esse iluminador, né? Não preciso de mais um. Daí que eu já tenho também que vai pro kit de desapego. O batom Ruby Woo, ó. Vai ele também. Daí veio também essa máscara nova aqui, ó. Qual que é o nome dela, gente? Insta Curl Lash. É uma máscara nova deles que você consegue dobrar, meio que curvar o aplicador. Pipa! Você consegue curvar o aplicador pra você ter cílios mais curvados. Eu achei bem legal. Essa aqui vai ficar pra mim, né? Porque eu vou testar. Não conheço. E outro produto que vai ficar também pra mim. Pipa, querida. Não é pra comer. Gente, é difícil fazer com bichinho. Ó, aí veio um lápis também. Na cor... Acho que é Under... Não. Engraved. Esse lápis aqui também. Então, o resto que eu não... Que eu já tenho eu vou colocar no desapego. Esses dois aqui eu vou testar pra contar pra vocês. E esse shitsuzinho aqui, ó. Que não para, Keto! Não deixa eu mostrar as novidades. Ó, veio um boeing. É... Hydrating Concealer. Que é o quê? Ó, daí foi esse aqui que veio o boeing. Que é como se fosse o fake up. Eu adorava o fake up até o final. E o meu é na cor 2, tá? Achei tão bonitinha a embalagem. Daí agora eu tô dando uma organizada no meu quarto. Eu também preciso organizar... É... Preciso organizar também minhas roupas. Que amanhã eu vou pra praia. Vou pra casa da minha mãe. E também separar algumas coisas da lojinha. Que aliás, tem coisas novas na Paper Supplies. Então, eu vou deixar o link aí pra vocês. E também vou organizar umas caixinhas de vendas do meu bazar. Que ainda está rolando. Então, se você comprou no meu bazar, saiba que eu gostei muito. Que você foi uma querida. E se você ainda não comprou, vai lá no meu bazar. O link tá aqui embaixo. O que a gente tá fazendo aqui? Se amando? É, meu shitsuzinho? Olha esse shitsuzinho. A gente tá se amando? É? Fala... Oi! Oi, eu sou a Pipa Pata Preta. Ah, essa carinha. E essa corinha. Eu não aguento. Olha esses pelos. Não deixa eu prender. Não deixa eu prender. Mas amanhã a mamãe vai prender. Está ouvindo? Amanhã serão presos esses pelinhos. Não gosto, mamãe. Eu gosto de ficar brincando. Olha essa barriga rosa. Olha. Essa barriguinha rosa. Essa barriguinha rosa. Essa barriguinha rosa. E essa patinha preta. Olha essa carinha. Olha essa carinha. Olha essa pata preta. Em cima da cama. Puto preto. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vocês sabem que eu filmo mais quando eu tenho algo de interessante pra mostrar. Porque no meu dia a dia não tem muita novidade, né? Trabalho mais no computador, aquela coisa que vocês já sabem. Então, eu aproveito esses dias de evento pra poder mostrar um pouquinho mais pra vocês. Que eu sei que vocês têm muita curiosidade. Então, é uma maneira de vocês ficarem por dentro de todas as novidades, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever aqui embaixo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.